O beijo dessa menina é tão molhado Ela é do tipo da mina que curte a vida sem se preocupar Que não briga, não liga, não xinga, não fica bolada se eu não brotar Ela sabe o momento dela, eu tenho medo de esquema e ela tem também Na madruga a gente se pega, mas não se apega e fica tudo bem Ela é a minha bandida, minha bandida, minha bandida, minha bandida, minha bandida É aquela que nunca abandona, ela é a foda garantida que faz o que a tia perder faz botona Eu chatico a mente, deixo alucinado, acelero o coração E pra provar o que eu tô falando, eu não tô brincando Olha o que elas vão fazer Senta na, 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 senta na O beijo dessa menina é tão molhado Ela é do tipo da mina que curte a vida sem se preocupar Que não briga, não liga, não xinga, não fica bolada se eu não brotar Ela sabe o momento dela, eu tenho o mesmo esquema e ela tem também Na madruga a gente se pega, mas não se apega e fica tudo bem Ela é a minha bandida É aquela que nunca abandona, ela é a foda garantida que faz o chatinha perder mais de botão Acha bem com a mente, deixa alucinado, acelera o coração E pra provar o que eu tô falando, eu não tô brincando Olha o que elas vão fazer Ele, 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 ele É a foda garantida que faz o chatinha perder mais uma Compa Bye E aí